Boa tarde, meus amores. Vamos lá para a nossa aula de hoje, terça-feira, dia 6 de outubro de 2020. Terça-feira, daqui a pouco, às 3 horas, nosso encontro virtual, nossa aula virtual online, onde tiraremos todas as dúvidas. Iremos fazer a revisão de pronome, páginas 236 a 240, que é a explicação, e vocês vão responder a página 245. Pronomes. Vamos lá ler. Os pronomes podem ser pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos, indefinidos e também substantivos e adjetivos. Na língua portuguesa existem 10 classes gramaticais, também chamadas de classes homofológicas, ou ainda classe de palavras. São elas, substantivo, artigo, substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, advérbio, verbo, advérbio, preposição, conjugação e interjeição. Destas seis, são variáveis, ou seja, só reflexão quanto ao gênero, número e grau, gênero masculino e feminino, número singular e plural e grau, aumentativo e diminutivo. O pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, nome, definindo-lhes os limites de significação. Existem tipos de pronomes que são pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos e indefinidos. Além dessa classificação principal, os pronomes também podem ser classificados em adjetivos e substantivos. Classificação dos pronomes. Pronomes pessoais. Subdivide-se em pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo e pronomes pessoais do tratamento. As pessoas são eu, tu, ele, nós, vós e eles, ou elas. Os pronomes possesivos indicam relação de posse, algo que pertence a uma das pessoas do discurso. São eles, meu, minha, meus, minhas. Teu, tua, teus, tuas. Seu, sua, seus, suas. Nosso, nossa, nossos, nossas. Vosso, vossa, vossos, vossas. Seu, sua, seus, suas. Pronomes demonstrativos. Indicam posicionamento, o lugar de um ser em relação a uma das três pessoas gramaticais. São elas. Este, esta, estes, estas. Isto, esse, essa. Esses, essas. Isso, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Palavras que podem atuar como pronomes demonstrativos. Ó, á. Ós, ás. Mesmo, mesma. Mesmas, mesmas. Próprio, própria. Próprios, próprias. Tal, tai. Semelhante, semelhantes. Pronomes interrogativos. São utilizados para interrogar. Isto é, para formular perguntas de modo direto ou indireto. São eles. Que, quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantas. Pronomes relativos são empregados para retomar um substantivo ou um pronome anterior a eles. Substituindo-os no início da oração seguinte. São eles. Que, quem, onde, o qual, a qual, os quais, as quais. Cujo, cuja, cujo, cujas. Quanto, quanta, quantos, quantas. Pronomes substantivos são utilizados para substituir os substantivos em uma oração. É importante ressaltar a importância dos pronomes para o processo de construção da coesão de um texto. Por meio da coesão, é estabelecida a relação semântica. Relação de sentido entre as palavras. Entre os elementos do discurso. Deixe que os conectivos, entre eles, os pronomes, sejam empregados de maneira correta. O que possibilitará o encaminhamento lógico das ideias do texto. Então, na página 245, o que é que vocês vão fazer no sexto quesito? Relaciona as colunas associando o pronome em destaque à sua classificação. 1. Pronome demonstrativos. 2. Indefinidos. 3. Possessivos. E 4. Interrogativos. Então, você vai se basear nas palavras em destaque, tá? Em sinal de protesto, ninguém compareceu à inauguração. Ninguém. Você sabe quem foi? Então, ele é indefinido. Quem disse que vocês estão liberados? Olha, quem disse? Estou fazendo uma pergunta. Então, pronome interrogativo. Vamos dar outro exemplo aqui. Não suporto mais. Estas botas estão me matando. Então, estas, pronome, estou mostrando. Pronome demonstrativo. Pode guardar as nossas coisas na caixa. Posse, posses, meus, minhas, seus, suas. Destaque e classifique os pronomes empregados nas frases a seguir. Quero aqueles relatórios na minha sala imediatamente. Tudo aquilo era para ontem. Então, como vai ficar? Aqueles, pronomes demonstrativos. Minha, pronome possessivo. Tudo, pronome indefinido. Por favor, não comente com ninguém aquilo que lhe contei. Trouxe os nossos lances. Então, vocês que providem em si, todo o restante. Mãos à obra. Em caso de dúvidas, viraremos na nossa aula online. Beijos e fique com Deus.